Ao analisar os dados das crianças que estão morrendo vítima da Covid-19, a gente realmente se questiona até que ponto esse governo e o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com o ministro Marcelo Queiroga, estão dispostos aí para poder manter o seu projeto político. O Bolsonaro que já sabe que tende a não ser eleito e passar o resto da sua vida na cadeia, ainda tenta de forma desesperada conseguir colher apoio dos indivíduos mais radicalizados à sua base de 2018. Já o ministro Queiroga, que quer concorrer a um cargo de deputado federal, enxerga de uma maneira mais plausível a possibilidade de ser eleito na eleição de 2022. Enquanto isso, o Brasil é o segundo país no mundo, em algumas pesquisas que usam critérios específicos, onde crianças morrem de Covid-19 e bebês e crianças ali entre 5 e 11 anos estão morrendo por uma doença que já tem vacina. Só para vocês terem noção das doenças que já tem vacina hoje no Brasil, a Covid é a que mais mata a criança nos últimos 15 anos. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, o presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com sua coja de covardes, apoiadores, inclusive alguns que estão na TV dizendo que as pessoas que lutam pela diversidade, que defendem a causa LGBTQIA+, querem desvirtuar as nossas criancinhas, nesse momento tem colocado as crianças de muitas pessoas dentro de uma cova de sete palmos. Pode parecer forte o que eu estou falando, mas essa é a mais pura verdade. Os números em relação a mortes de criança, tanto na primeira infância, quanto na idade que vale entre 5 e 11 anos, tem disparado no nosso país, infelizmente. E apesar de os negacionistas dizerem que a vacina vai acabar trazendo resultado negativo para as crianças, o que a gente vê hoje são as crianças sendo afetadas por essa doença que já tem uma vacina para poder impedir a morte dessas crianças. Os dados são tão preocupantes que dentre as doenças que existem vacinas já para poder evitar a sua propagação, a sua infecção ou a morte de crianças, a covid-19 é a responsável pelo maior número de mortes entre essas crianças nos últimos 15 anos. Além disso, o Brasil é o segundo país no mundo onde mais se morre criança vítima da covid-19. E quando você vai, por exemplo, para outros dados aqui que estão sendo levantados em relação à covid-19, a covid matou uma criança de 5 a 11 anos a cada 2 dias no Brasil. Esses números aqui, inclusive, são absurdos. Tanto que tem dados de pesquisas que mostram que mais de 15 mil crianças já morreram, outros dados mostram cerca de 8 mil crianças, outros dados mostram cerca de 4 mil crianças, tanto que várias instituições, como a própria Fiocruz, estão nesse momento fazendo pesquisas para poder levantar uma base mais sólida de dados para vocês. A gente tem visto, inclusive, nas últimas semanas, por conta dessa idiotice encabeçada pelo Bolsonaro, pelo ministro Queiroga e por parte dos apoiadores do presidente que quer negar a vacina para as crianças do nosso país e, por conta disso, expô-las ao risco de morte, existem vários pais e mães que perderam filhos, que estão vindo a público pedir responsabilidade do governo. O grande problema e tristeza, de certo modo, para nós brasileiros e para esses pais que perderam seus filhos é que, nesse momento, nosso país é governado por negacionistas. O mais triste de tudo isso é que as crianças que estão morrendo vítima da Covid-19 nada tem a ver com esse negacionismo ali de parte da população, com o negacionismo do governo, com o negacionismo do próprio presidente da República e do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, mas, infelizmente, acabam sendo vitimadas por um vírus que, como a gente já disse, já tem vacina. Enquanto parte da população já está tomando a terceira dose e o público adolescente ali entre 12 e 17 anos já está tomando a vacina contra a Covid-19, as crianças menores de 11 anos estão morrendo, já que o governo quer criar um espetáculo nas redes sociais para poder dizer que estão protegendo as nossas crianças. Outra lamentável situação desse espetáculo com a vida das crianças que o governo tem feito é que agora eles estão abrindo uma consulta popular para saber se a população é a favor ou contra a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Só que na hora de aprovar, na calada da noite, 4,9 bilhões de reais para o fundão eleitoral, não teve consulta popular. Para poder gastar nosso dinheiro com cartão corporativo, não teve consulta popular. Para decidir se poderia botar ou não o seu cartão de vacinação em sigilo, o Bolsonaro não fez consulta popular e como ele sabe que existe um exército de robô nesse momento nas redes que ainda continua apoiando ele de alguma maneira, eles vão tentar manipular a opinião pública para alegar que os dados da pesquisa ali, da consulta popular, colocam ali que as crianças não devem ser vacinadas. E por conta disso, infelizmente, ainda teremos mais crianças perdendo a vida. Eu sei que é triste, eu sei que é difícil vocês ouvirem isso, mas do jeito que o governo Bolsonaro está lidando com essa situação da pandemia da Covid-19 e da maneira que, infelizmente, o ministro da Saúde está embarcando nesse negacionismo basicamente por conta do poder, você, meu amigo, que é pai, precisa tomar o máximo de cuidado com o seu filho, você que é mãe também, porque, infelizmente, esse governo vai fazer de tudo para tentar impedir aquilo que todos os países civilizados do mundo começaram a fazer, que é vacinar toda a sua população. Eu vou deixar para vocês aqui todos os dados relacionados a essa pesquisa, já que, infelizmente, o Brasil tem esse número estrondoso de crianças morrendo vítima da Covid-19. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, acredito que o STF vai acabar intervindo. Pode ser, inclusive, que no momento que você esteja vendo esse vídeo aqui, o STF já tenha tomado alguma atitude, porque não dá para ter um governo tão negacionista ao ponto de colocar a vida das crianças em risco, tá bom? Compartilhe o vídeo se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, bota aqui embaixo o que você acha dessa situação, me siga lá na Pigback, que é a plataforma que eu estou escrevendo artigos semanalmente para vocês também. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.